Olá, como é a vida de quem trabalha sob uma lona, mora em trailer ou ônibus e estuda em uma escola, às vezes, por apenas uma semana. Vive por aí, de cidade em cidade. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje te leva a conhecer um pouco do mundo do circo, a partir de agora. Respeitável público, hoje vamos ao circo. Tem palhaçada? Tem. Acrobacias? Também. E mágica? Claro, não pode faltar. Agora, se você gosta de velocidade, fique com o Globo da Morte. As crianças adoram. O que você mais gostou aqui no circo? Do Globo da Morte. Por que você gostou também tanto do Globo da Morte? Ah, eu achei legal. Achei muito divertido. O que você mais gostou aqui na Carolina? O Globo da Morte. Também. Por que do Globo da Morte? Ah, porque é legal. Eles... lá dentro, assim... mas dá medo. O que você gostou mais? O mágico. Ele fez a pessoa desaparecer. Foi muito legal. Você descobriu como que era o truque dele? Não. Não consegui. E é quando o espetáculo acaba e a gente encontra o palco assim vazio, as cadeiras já sem nenhuma criança, é que a gente entende que por trás desse mundo de fantasia e mágico existe uma empresa, o circo, que tem funcionários como esses aqui, já trabalhando, fazendo a limpeza para o próximo espetáculo. A partir de agora, a gente mostra para você os bastidores de um circo. Primeiro vamos conhecer a estrutura. No circo Cronos, uma união de dois outros circos antigos que está na estrada há quatro anos, o responsável pela montagem é o seu Gaspar. Em dois dias, a equipe comandada por ele consegue deixar tudo pronto. Porque não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Vai direto. Enquanto não termina, não para. E quantas pessoas, no mínimo, para ajudar o circo? No mínimo, é que nós temos outros componentes do circo que não fazem parte da montagem, mas aí eles fazem uma extra para adiantar o serviço, mas fica na faixa de uns oito. E as peças são bem divididas para manter tudo na máxima segurança. As fitas são usadas para sustentar a lona. Tem uma durabilidade assim, conforme o ambiente que nós estamos, no norte ou no sul, se tem um tempo mais frio, tem mais resistência. Se é um tempo mais quente... De quanto em quanto tempo tem que trocar, mais ou menos? Uns dois anos. E essa fita aqui é a que segura a lona? Que segura a lona. Ou seja, isso aqui é segurança para quem está assistindo o circo? Com certeza. E para nós também. Para todo mundo. Outro cuidado é com a lona. As usadas hoje são resistentes ao fogo. A lona é antifogo, né? Você pode tocar fogo nela, ela só engia, mas não pega fogo. Depois de tudo pronto, é feita uma vistoria. Defesa civil e bombeiros precisam liberar a estrutura, que deve estar de acordo com o memorial descritivo. Ele olha na planta e só olha todos os detalhes. Se não tiver como ele está na planta, eles vão embora e você tem que marcar outra audiência para eles. Até nos cabos de aço ali, você vê, as pontinhas têm que ser enroladas com qualquer coisa para não ficar, porque senão eles não deixam. O que nós somos fiscalizados por órgãos, e assim nós desejamos ser, né? Para ter o respaldo para passar para o público. Nós somos sinalizados pela defesa civil, pelo bombeiro, pelas COCs, que é a Secretaria de Segurança Pública, pela Vigilância Sanitária. Então, a gente vem com antecedência de 20 dias ou 25 dias em cada cidade. Você faz a requisição, o requerimento na Secretaria de Segurança Pública, na Vigilância Sanitária, na Vara de Infância e Juventude, no Bombeiro e Defesa Civil. O circo só estreia depois que eles vêm, faz a vistoria, dá o ok, leva na própria administração e dá o laudo, só assim para a gente tirar o alvará de funcionamento. Além disso, os circos devem respeitar a Lei 6.533 de 78, que trata da regulamentação das atividades de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Essa lei define, entre outras coisas, a jornada de trabalho dos profissionais, mas esse assunto vamos deixar para depois. Quero te apresentar melhor agora o palhaço Frajola, ou melhor, o César. Ele nasceu num circo. São 25 anos vivendo de cidade em cidade e fazendo muita gente dar risada. No meu caso, é uma diversão, porque eu gosto muito. Subir aqui no palco para mim, ver uma criança sorrir, apontar, dar tchau para mim, vale mais do que meu salário, mais do que qualquer coisa. É uma coisa que eu gosto. Você deve gostar de ser repórter, que é uma coisa que você faz com prazer. Não tem coisa melhor do mundo. Quem trabalha com prazer não trabalha, se diverte. Frajola, agora me diz uma coisa. O circo já existe há muitos anos. O palhaço, então, nem se fala. Como que você faz para sempre trazer alguma novidade, ou então para sempre cativar as crianças que estão aqui, ou seja, para elas soltarem a gargalhada mesmo? Qual que é o truque? Tem que misturar, a gente tem que saber mesclar uma coisa. Reinventar, mas não perder a essência do circo. Porque o circo tem uma coisa que você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra no teatro, você não encontra no cinema, você não encontra na televisão. Quem quer vir no circo, quer ver o palhaço cair. Todo mundo sabe que é de propósito, mas todo mundo ri. Quer ver o palhaço dar um de bobo, que é igual o outro, rasgou a roupa dele. Ele não viu que rasgou a roupa dele. Quem vem no circo procura isso, procura um humor inocente. Outra artista de circo é a Jéssica. Ela vive de cabeça para baixo, faz acrobacias. A artista tem 21 anos e também começou cedo. Nasci praticamente no circo. O povo fala que a gente nasce e já vem para o circo. Então praticamente foi debaixo das longas que eu nasci. Você tem 21 anos, 21 anos mudando de cidade em cidade, vivendo dentro do circo. O que é o circo para você? O circo é minha vida, né? É minha vida. É como eu digo, sem isso aqui eu vou fazer o quê? Sou acostumada aqui, vivo disso. Então o circo é minha vida.